Eu ouço os olhos que me dizem o tempo todo o que fazer Quando o que eu mais preciso é o silêncio do teu esconderijo Eu já cheguei no topo e encontrei um abismo ao meu redor Só queria dobrar os meus joelhos e estar mais perto do pó Do pó Sei que o outro que me segue me alcança Sabedoria mais profunda e tão plena Sem nada acontecer Só vou agradecer E em tudo ser feliz Daqui até a eternidade Eu te agradeço em rofotes, sem fama ou dinheiro Só preciso te encontrar em mim Reviver, florescer sobre a luz o teu olhar Olhar de pai Olhar de amigo Olhar de amigo Daqui até a eternidade Eu não nasci para sorrir por interesse Eu não nasci para me reconhecer Eu só resisto Eu só resisto porque um dia lá do céu Deus quis me dar uma chance Eu não nasci Eu não nasci para sorrir por interesse Eu não nasci para sorrir por interesse Eu não nasci para me reconhecer Eu só resisto porque um dia lá do céu Deus quis me dar uma chance Deus quis me dar uma chance Deus quis me dar uma chance Sem nada acontecer que me segue me alcança A esperança é mais profunda e tão plena Sem nada acontecer Só vou agradecer E em todo ser feliz Daqui a eternidade É 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 Amém